Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento O Senhor nos fala assim Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus, nós cremos em um Deus fiel, em um Deus verdadeiro, em um Deus único E acabamos da sua maneira Para nós sermos perigosos e cuidem dela pela nossa vida Por isso hoje as nossas orações vão ser feitas para esse Deus único e de um Pai e Espírito Santo Como os irmãos amados, Senhor, reclamamos pela vida de Deus Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Quer fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Fale com Deus Que Ele vai ajudar você Após a dor Vem alegria Pois Deus é amor Que não te deixará sofrer Seja qual for o seu problema Não te deixará sofrer Seja qual for o seu problema Seja qual for o seu problema Obrigado.